E aí rapaziada, beleza? Hoje nós estamos indo para São Paulo, nós vamos gastar dinheiro lá no Braz Nós estamos saindo daqui agora, vou mostrar a hora para vocês 4h42 da manhã, nós estamos saindo, nós vamos pegar o 10h para 5h ali embaixo, Itapevi E nós já estamos atrasados, nós temos que correr agora, olha o bonde inteiro aqui Estou aqui com o Jean Nunes, Felipe Nunes, Felipe Augusto e Brian Vieira Hoje é o bonde está formado, vamos ver, ainda vai causar o terror em São Paulo hoje Umas 6h, mais ou menos 6h30 e vai estar por lá Vamos pegar o Itapevi, vamos pegar trem, vamos pegar metrô, vou mostrar aí para vocês como vai ser Mas a diferença é que eles não desistem, feliz ou triste, sei que inveja existe Olha que merda, sei lá, bré É medroso, meu Quando começa a gravar, eles escurecem Não, mas arruma aqui, ó Não arruma Tá que bosta, hein? Vou tacar essa porra no céu já No fim não entrou a minha câmera Cinco horas da manhã, os caras aí Semáforo, cinquenta segundos Cinco segundos de semáforo, cinco horas da manhã O Bruno já está demorando já, hein? Vou gravar, vou gravar entrando no busão, pagando e tudo vou gravar, filho Ai, caralho Não é cartão, não? Não é cartão, não? Não é cartão, não? Bom dia O cartão está só no oeste Tudo está só no oeste Os caras Olha o cachorro Olha o cachorro Olha o cachorro Olha o cachorro E o Braz não tem dinheiro pra pagar, velho Isso aí, rapaziada Já estamos indo pro Braz Estamos aqui no trem agora Mais uns 40 minutos A gente está na Barra Funda Vamos pegar transferência Vamos pro metrô Estou morrendo de sono Já estou cansado Já estou com fome O trem já está lotado Lotado já, os caras estão aqui Vamos, estamos levando 3 mil reais cada um pra gastar lá no Braz Só em roupa, em tênis Estou junto aqui com o meu irmão Estou com o Felipe Augusto, Felipe Nunes e Jean Nunes aí Chegando, hein? Chegando aí Mais uma etapa comprida Já pegamos o trem agora Já estamos chegando aqui na Palmeira do Barra Funda Vamos pegar o metrô pro Braz Daqui a pouquinho a gente está lá Onde já está transformado Onde já está transformado Já está arrombando Pegamos o metrô aqui na Barra Funda agora A gente está indo pro Braz Cada um vai levar os seus 5 mil reais pra gastar E a meta é comprar uma calça Um tênis, um boné novo Vou comprar uma blusa também, o conjunto Vou ver umas coisas pra mulher também Olha o Felipe, perdido Você está perdido Aqui é só seguir o fluxo Não tem erro não Olha os caras aí Esse aqui está procurado Esse aqui não pode mostrar não O youtuber paga um coisinho de bagagem aí O youtuber não está dando dinheiro não, filho O youtuber não está ganhando nada, velho Olha o gordinho aqui Olha o gordinho aqui, olha o gordinho Ninguém tem dois reais pra não tomar um pão de queijo Comer um pão de queijo aqui, cara Tem dois reais aí, Felipe? Tem dois reais aí? Ele não volta pra casa hoje, fazia Vai comer, vai comer Vamos comer aí É rapaziada, estamos chegando, hein O Braz já está aqui embaixo A roupa, sapato, calça Coisa chica Estou descendo sem mexer a perna Olha que legal Lá em São Roque acho que tem jeito que nunca andou nisso, cara Tem nem que caia nesses negócio Esse aqui está da hora, hein O Felipão, o Felipão já lançou logo o original Que marca que é aquele chinelo, Felip? Kiner Nunca vi falar O que você faz a masculina? R$2,50 R$2,50 Bermuda R$2,50 R$1,50 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 Vocês estão precisando mais de shorts? Não Vamos lá, né Vamos pegar uma calça para ralho Essa aqui, louca, hein Tem várias R$1,50 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 Queria lançar um boné, eu acho que mas tá difícil Todo mundo sai nessa tacola cheia Boa barão de ladar no Brás Minhas coisas já tá aqui já Tem tênis pra mim, um tênis pra mulher Tem duas calças pra mim, agora eu vou comprar pra ela Tem um conjuntinho de frio pra minha filha Tá comprado tudo aqui já Agora a gente já tá pensando em ir embora Porque já foi o dinheiro de todo mundo, cara A gente gastou demais, a gente comprou muita coisa pra gente E já comprei coisas pra mim, pra minha mulher, pra minha filha Meus amigos também já compraram roupa pra eles Tudo quanto é jeito A gente tá só vendo aqui alguns shorts Agora pra comprar pra eles O cara tá escolhendo ali Esse aqui é o que tá coordenando tudo, esse aqui ó Só terminar de escolher as coisas aqui A gente já vai embora já Já lancei logo o relógio Esse aqui é o meu viacusa, que tá na moda Meu irmão tá ali, meu irmão o Brian O Brian, o Felipe, o Jean e o outro Felipe, o Felipe Augusto E aí Felipão Vamos escolher aí, mano Esse aí tá indeciso pra caramba, não sabe qual pegar Tem demais Tem várias Deu um monte Essa compra já tá terminada Já tô com duas mochilas cheias aqui Esse bar aqui, mano Graças a Deus ninguém se perdeu Graças a Deus tá todo mundo aqui Todo mundo vivo Todo mundo duro Já gastamos tudo o que tinha que gastar Se você estiver gostando Deixa o seu like, se inscreve Curte aí, compartilha Nosso rolê aqui em São Paulo Em breve tem mais De São Roque pra São Paulo Brás Aí ó Tamo terminando as nossas compras com a chave de ouro Só tem Lacoste pesada Lacoste, Oakley Ó, eu recomendo vocês comprarem aqui Muito da hora, ó Achei uns modelos muito da hora Toca do Surge Mostra ali também, ó Pode mostrar Tem Oakley Tem Oakley Tem Lacoste Tem as blusas aí dupla face aí Que é novidade aí no interior Nossa cidade já não tem isso, ó Você vir aqui Você vai ser exclusividade Vai ser top na cidade Aí família Tô voltando agora de São Paulo Já tô com as minhas compras aqui na mão Logo Eu vou trazer pra vocês Eu acho que amanhã Ou depois de amanhã Eu vou trazer um vídeo Especialmente Sobre tudo que eu comprei lá em São Paulo Pra vocês Item por item Eu vou mostrar o preço pra vocês Vou tentar falar onde eu comprei lá Então eu espero que amanhã vocês assistam O próximo vídeo do meu canal Beleza família? Valeu É nóis